A Agenda Cultural está de volta com as dicas de mostras, espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com a exposição 20 Anos Super Uber, focada em promover experiências que vão desde instalações individuais até exposições, performances e festivais, a Super Uber é hoje uma das produtoras mais conceituadas no Brasil quando o assunto é a união de arte e tecnologia. O público vai poder conferir imagens de bastidores e projetos emblemáticos da trajetória do grupo com uma instalação Light Cubs. Tem também o Super Pong, inspirado no Atari e no Totó e criado para uma exposição em Berlim durante a Copa do Mundo de 2006. O estúdio experimental Super Uber vai até sábado, 18 de março, das 2 da tarde às 7 da noite, na Gamboa, no centro do Rio, e é de graça. Depois de grande sucesso virtual em sessões durante a pandemia, a Comédia Interativa ou Auditório faz estreia presencial no Rio de Janeiro e promete levar o público às gargalhadas, com apresentações em Bangu e em Copacabana. O monólogo é inspirado na infância do ator Eder Braga no interior do Pará. Apaixonado por programas de auditório, o ator lembra a influência que apresentadores como Hebe, Silvio Santos, Bubu e Faustão tiveram na formação dele. O texto faz uma homenagem a essas figuras da infância do artista e que fazem parte da memória de muitas famílias brasileiras. As apresentações serão nos dias 16 de março, às 8 da noite, na Sala Baden-Paulo, em Copacabana, e no dia 17 de março, em Bangu, às 7 da noite, na Areninha Hermeto Pascual. As mulheres ganham uma programação especial no Música no Museu durante todo o mês de março, com apresentações em diferentes centros culturais. No domingo, dia 19 de março, a pianista e compositora Débora Levy toca clássicos brasileiros no piano. O show vai ser à 1 da tarde, no Museu da República. Também no piano, Fernanda Cruz se apresenta na quarta-feira, dia 22, meio-dia e meia, no CCBB, no programa Músicas de Tchaikovsky. Canções de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Nelson Cavaquim, Jacó do Bandolim, Cartola e Vila Lobos vão estar no espetáculo de Eliane Saleck, no dia 23, quinta-feira, ao meio-dia e meia, no Museu da Justiça. E agora um recado para você que acompanha a TV Alerj. O cantor e compositor Alex Coen canta as melhores da MPB e no repertório o seu novo single, Menina Sereia. Ele se apresenta às quartas-feiras no Hotel Fermont, em Copacabana. No próximo sábado, dia 18 de março, vai ao ar a entrevista exclusiva que ele deu ao programa Som na Caixa do Brasil, na Rádio Alerj. Fiquem sintonizados, a partir das nove da manhã, na Rádio Alerj, 105.9 FM. Pessoal da Agenda Cultural, confere essa dica. E nesse fim de semana, tem o encontro com os leitores e lançamento do novo livro do padre Reginaldo Manzotti. O Fenômeno da Internet, padre e autor de best-sellers, Reginaldo Manzotti, lança o livro Nunca Foi Segredo, A Sabedoria de Milênios em 60 Ensinamentos. O encontro está marcado para o dia 19 de março, domingo, às 10h30 da manhã, na Saraiva do Shopping Nova Iguaçu. Para quem curte uma boa dose de nostalgia, a eterna banda The Feverish está de volta com a turnê do vinil ao digital. Os reis do baile, que comemoram 58 anos de carreira, prometem fazer todo mundo cantar e festejar a boa música com a nova turnê do vinil ao digital. A banda, que acumula mais de 100 mil seguidores no canal do YouTube, vai comandar a festa no Imperato, no dia 22 de março, quarta-feira, às 4h da tarde. Os ícones do rock brasileiro, Blitz e Léo Jaime, se encontram na Barra da Tijuca para o show histórico. Dia 25 de março tem festa com o rock, muitos sucessos e bom humor, com as apresentações de Blitz e Léo Jaime. A Imortal Banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, e o cantor, compositor e ator Léo Jaime, invadem a principal casa de shows do Rio para um encontro histórico. Com o repertório guardado a sete chaves, a banda Blitz apresenta a sua turnê sem fim. E Léo Jaime mostra aos cariocas o seu show Dance Comigo. Pode anotar na sua agenda, sábado, dia 25 de março, às 9h da noite, no Qualestage, na Barra da Tijuca. A casa abre uma hora e meia antes. Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho